Música Vamos descarregar Ali pra dentro Olha, ele está vindo de Oklahoma E o da Calipó tem mais dois Pra descarregar, um já chegou Música 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 É o negócio mesmo que nós vamos levar Ali ó Vou carregar Então só tirar, eu vou puxar e colocar em cima Tá vendo? Fala galera, eu sou Gil Matexan Aqui tem coragem Estou aqui na Califórnia Hairlong Pra Texas, pra Houston Estou na base Militar, na Army Vocês podem ver O cara dormiu aí, ó Eu vi isso Dá pra ver, né? Ai, nossa Eu cheguei aqui ontem, fiz o check-in Cheguei duas horas Duas e oito É, deve ter as quatro e meia Só que esse povo do governo, né Já viu como é que é, né? Ele falou assim Volta amanhã, seis e meia da manhã Sem tomar banho Sem dízio no caminhão Que não dava pra dormir ligado E arriscar Entrei pra dentro pra carregar Ô, homem é cramão Próximo posto mais perto Uma hora e dez minutos Voltei pro posto Pomei banho Embastecido Aí voltei Dormi aqui do lado aqui Eu tinha visto ontem também Que tinha um lugar bom pra dormir aqui Inclusive tem dois caras dormindo lá ainda No flatbed Que também acha que vai carregar aqui Já tem mais uns Tem um aqui dali Tem um aqui do lado de lá Tem mais um A caminhão tá desligada Acho que tá até dormindo ainda Deve ter dormido aqui já Eu ia vir dormir aqui Aí eu vi um lugarzinho bom ali Eu parei Eu não sei se vai dar pra gravar aí dentro É a área do governo Não sei Vou tentar Pelo menos fazer algumas imagenzinhas Se não der pra gravar Uma foto Pra vocês Mas depois que a gente sair pra fora, né Aí o babu gêna Beleza? Se inscreve no canal Deixe nos comentários Dá uma força aí Pismata e Xander Vamos bater os 10k, né Falta pouco aí Pra nós pegar os 10k No canal Vamos pra cima Beleza? Então vamos carregar Não sei o que vai carregar Pode ser máquina Pode ser caixa Pode ser um monte de coisa Pode ser fuzil, né Pode ser AR-15 Ah, o bagacinho Pra carregar aqui Nesse local aqui Precisa de Ter Twin Card E Green Card Ou ser um cidadão americano Acredito eu que Work Permit Permisso de trabalho Tem muita gente dirigindo caminhão Com permisso de trabalho, né Permisso de trabalho Que é o Work Permit Acredito eu que não consegue entrar aqui Faz um check-out bem pesado, né Entrada aqui Tira foto Um monte de coisa Não tinha que fizer isso comigo Acredito que vai ter que fazer hoje de novo Porque não me deram um crachá, né Normalmente um crachá vale Pra um ou dois dias Então é isso aí Beleza? Um abraço Do Gilmar Alexandre É, meus amigos Andar seis milhas aí pra dentro, cara Seis milhas aí pra dentro Tá maluco? Achei aqui Eu sou o primeiro Ela falou Porque eu vim ontem, né Ela já falou Ele é o primeiro Ele chegou ontem A gente não Cai com ele Rapaz, cheguei aqui cedo Oi de calavaca Tem lugar de fazer a inspeção nos caminhões Pra entrar Depois de tudo Que faz lá, né A inspeção nos caminhões aqui, ó Tanto pra descarregar Como pra carregar, ó A gente faz uma parada ali Tem dois policiais ali Um cachorro Um monte de coisa Daí a gente segue Piagem Pra dentro Alguns momentos depois Acabamos de passar na inspeção ali, ó Eles abrindo o capu A lateral As duas portas O compartilhamento do caminhão Olhando guarda as ferramentas Olharam E passaram um laser Pro baixo do caminhão E assinaram o papel Daí eu entrei Vou gravar muito aqui não, viu pessoal Só algumas coisinhas mesmo Curtos Vídeozinho Curtinhozinho aqui dentro Pra não Sabe Evitar de dar com o véu aí Entendeu? Então Depois que eu sair Eu gravo Gravo mais Eu mostro a carga Não vou gravar a carga Descarregando Nada disso Muita coisa mesmo Mesmo Eu não sei o que que é Que eu vou carregar Eu só sei que eu estou aqui dentro Tem que buscar um lugar Que se chama T.S Eu vou carregar numa parte Que se chama T.S É muito maquinário aqui do governo Após o céu Me deram peça Pra entrar aqui em um ano Se um ano eu fosse de boa Vem, ó Negócio some de vista aí, moço T.S T.S é uma mulher ó daquela caminhonete branca lá ela veio me avisar que ela que vai me carregar vou pegar um container alguma coisinha um container que tá aí uma peça tá bem pesado né falou 33 não é que tá bem pesado né duas não dá né então ela falou que eu posso ficar aqui que daqui a pouco vai chegar um cara com a máquina aqui e ele vai me falar como é que eu vou entrar se eu entrar de frente de ré para pegar ali ó que é uma peça que o cara levanta e coloca em cima da 3 alguma coisa assim é isso aí então estamos aqui de esperar esperar o cara chegar rapaz cheguei aqui cedo oi oi calavaca lá marca que vai me carregar o container mesmo não é não é bruto em é o contêiner Cara tô vendo os contêiner do lado de lá ó Deve ser aqui lá né Essas máquina aqui ó é, será que pode ser esse aí também, né? será que carrega aí? acho que esse aqui só carrega no step-back bom, sei lá pode ser esse aí também mas falou container? isso é trator, não? acho que isso é trator de guerra se for isso aí, vou ficar com ele até segunda-feira será que tem jeito de eu entrar dentro e dar uma olhada? hoje, mano, já caçou pra cabeça entrar dentro aí, ó é o negócio mesmo que eu não vou levar, ó ali, ó vamos carregar eles vão só tirar, eu vou puxar e eles vão colocar em cima, tá vendo? vou levar um tanque mesmo caraca, mas nunca carreguei isso, deve ser doido, mano eu vou entrar aí dentro, cara eu vou entrar aí dentro, se tiver aberto hoje, mano, já caçou pra cabeça entrar aí dentro aí, ó uai hã? agora eles me chamam pra ir e eu vou carrega isso aí, já está carregado, agora eu vou amarrar as correntes pra nós começar, ó lá, está carregando o outro lá atrás, ó step back ah, então vamos colocar duas correntes aqui e duas lá atrás isso aí, ó parece que é um cemitério de máquina do governo, isso é doido, hein? então deixa eu amarrar isso aqui vou colocar a corrente aqui, ó puxando aqui, a outra puxando pra cá e as outras puxando lá atrás, beleza? e vamos viajar eu quero é viajar, hein? então é isso aí, pessoal agora é hora de viajar eu estava olhando ali, está tudo fechado não tem como eu entrar não, hein? tem um cadeado ali, ó, naquela porta ali, está vendo ali, ó eu ia entrar lá dentro, mas sei não daqui até em casa, acho que eu vou conseguir entrar aí dentro aí corrente pra frente tá vendo? corrente pra frente aí tem isso aqui, esses pau que não serve quase pra nada, porque nem sei isso aí eu tinha que colocar ele agora que está apertado, né? entendeu? corrente pra trás já era agora sim o menino está ali também amarrando a dele, ó no step back vamos embora tanque de guerra no mundo, isso aí é louco então é isso aí vamos viajar agora, vamos viajar esse vídeo vai ficar bem legal aí, pessoal, hein? bem top, né? essa maquininha aí, ó você tratou, não? acho que você tratou de guerra ah, eu esqueci de esqueci de falar pra vocês eu tirei as correntes e coloquei um X está tudo em X agora murcha esse pneu, né, rapaz? entendeu? fiz um X que daí eu saí e puxei aqui, né? e puxei lá aí me falaram, cara, o certo é fazer um X assim, ó pra lá, pra cá, pra cá e pra lá aí eu estou fazendo aí fiz, né? bora reguemos logo aí atrás, hein? colocando um diesel aqui, ó olha o Mec aqui, ó o Mec, ó, tá tirando um caminhão e passando pro outro ali, ó olha aí top, né? aqui já é o estado de Nevada Nevada estamos o que? 250 260 milhas mais ou menos de Las Vegas vai descendo, 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 descendo até chegar lá em Las Vegas muito top, né? aí, pessoal, aqui é outra área também do governo tá vendo aí, ó aí, outra área tudo do governo aí é uma arma, né? exército americano tá vendo aí, ó lá, tudo lá deles, ó isso aí vai lá naquela serra lá a gente passa no meio da propriedade aqui deles, aqui, ó do treinamento, né? tá vendo aí, ó tudo da área de treinamento deles, do governo é por aqui é por aqui, onde é que eles têm o lugar que eles descem, né? com o tanque de guerra lá com os aviões de guerra e entra pra dentro do chão um pouco de segundo eles somam com o avião de guerra dentro do chão, hein? é por aqui afora estamos aí carregados, hein? estamos carregados é aqui em Nevada faz toda hora eu esqueço, tá vendo aí filmando pra cima é por aqui afora você que diz que o trem desce aí desses aviãozões de guerra da terra deles, desce do jeito que desce e some nos buracos desses aí no meio do mato aí, no meio dessas montanhas aí some em poucos segundos sumiu, acabou ninguém acha mais ninguém vê mais imagina? é por aqui afora nevada nevada é aqui por aqui não sei bem onde é que é não mas é é por aqui afora do lado da área 51 aqui a área 51 tá logo aí pra frente né? então é isso aí é isso aí se você já viu falar nisso aí deixa nos comentários eles descem né tá no treinamento desce e já some também já some tá vendo? a gente passa no meio deles pular de cá e pular de lá tudo é é o trem deles ninguém embora embora o nome da cidadezinha aí ó Houtor Hohan é isso aí o cara vai nos empodar olha vai empodar o Rio Matejano próximo posto de gasolina gasolina 100 milhas já lá em Las Vegas quase né? tá na área 51 mais ou menos Las Vegas 310 milhas é isso aí essa rota aqui me joga lá no Arizona na Fenix no Arizona perto do México de reto aqui ó direção aqui ó sai lá duas horinhas da fronteira do México outro outro centro de treinamento aí do governo tá vendo aí ó olha a entrada aí ops tá vendo aí é outro é outro outro centro treinamento do governo americano aqui aí atrás fica Las Vegas sabe? atrás dessa serra aí pessoal dá essa serra pra lá ali assim que a gente vai passar que a gente vai passar e olha as regras olha lá um dos contêiner lá em cima um dos lá no escanejinho tá contendo o equipamento deles né e é isso aí nós estamos aqui ó dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês o rio Colorado no meio dessas montanhas aqui ó passa um rio cara tem uma paradinha aí básica rapidão não dá pra entrar caminhão mas dá tem dá pra ver lá esse é o rio Colorado olha lá o sol se pondo aí ó e ali tá o rio Colorado o rio que eu banhei esses dias lá na Califórnia com a Arizona acredito eu que quando o sol tiver mais se pondo ali ó que ele só fica rapaz fica muito bonito isso aqui ele fica pegando a visão chegou mais gente aí ó parou uma aí vai saindo também fica muito bonito viu você tá amado ó então é isso aí pessoal ó eu passei esse cara aí atrás essa segonha eu passei lá em Las Vegas vai Las Vegas eu passei por ela na subida lá daqui a pouco eu passei ela de novo ela não anda na subida não não sei se eu tinha falado pra vocês eu retirei as correntes fiz um X tá vendo hein que tinha amarrado aqui né pra cá e lá pra lá e do mesmo jeito na frente aí ó esse pouquinho que escorrega ó também dá pra amarrar pra baixo aqui puxando pra baixo tá vendo hein ou seja amarrando pra lá e lá puxando pra cá ó vocês acreditam ou não mas ó cada pau desse aqui que vocês estão vendo quatro quatro cara pra colocar esses pau aqui cara é brincadeira tem um dois três pregos e já os pau já fica prontos isso aqui fica prontinho os caras chegam e pegam no monte tem um montão lá isso chega e pega aí fica dois do lado de cá e dois do lado de lá americano aí um prega isso aqui o outro prega isso aqui de lá do mesmo jeito ô rapaz é brincadeira todo americano vai te falar aí ele tá indo bora 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 você tratou não acho que você tratou de guerra então é isso aí tamo aqui vim aqui trazer os meninos pra conhecer o o tanque já tá muito quente né eles já entraram aí dentro já tá dentro a caminhonete já passaram aqui aí eu tava arrumando ali debaixo de madeira que tava um pouco tava escorregando do strap né da corda que eu tinha amarrado aí debaixo do trailer aí eu aproveitei né amarrei já chequei olha eles aí dentro do carro say hi hi what do you think about the tank huh 10 10 10 you're scared pode ter medo tem medo do tanque ali aí eu olhei o óleo água aos meus paus abati pneu que amanhã eu vou sair cedo né ele deve chegar aqui amanhã umas 4 4 e meia da manhã tá virando um truck stop aqui né rapaz eles tão usando o pátio do do home dip olha como é que vai comentar de caminhão aí tem um cara que acho que ele tá dormindo o caminhão tá ligado esse aqui ó esse caminhão tá ligado com a cortina fechada o cara deve ter dormido né como é que tá a rua tá virando um truck stop aqui um dia meu amigo os caras começam a vir aqui encher o saco porque o pessoal vai jogando lixo tá vendo como é que tá aí até lixo que o pessoal para a noite joga pra lá entendeu joga pneu enquanto os caras não fazem isso quando o povo começa a fazer isso aí a cidade começa a multar entendeu aí que um dia corre com todo mundo aqui também arrumei outro lugar mais perto de casa ainda que aqui já é perto arrumei outro mais perto dentro do condomínio ali também é uma rua ali tá uma galera dormindo lá qualquer coisa a gente parte pra lá deixa lá um abraço tamo junto vou embora tomar um banho vou queimar a carne agora que amanhã vai sair cedo beleza um abraço tá me junto é isso aí pessoal vamos entregar o negócio ali vai cedo vai ter muita gente já para entregar isso aí hoje fiquei sabendo que lá é meio complicadinho lá para fazer o chequinho só para receber o material dele ninguém dá informação de nada vamos sair mais cedo hoje entregar essa máquina é isso aí uma experiência uma experiência uma experiência que vai ficar marcado aí para mim carrega um equipamento desse carrega um equipamento do governo tive a oportunidade carrega uma máquina dessa muito, muito, muito legal muito bonito muito, sabe ontem eu estava mexendo aqui eu vim aqui dar uma ajeitada na madeira aí embaixo passou uns caras de carro o cara parou ficou olhando fez um sinal de positivo para mim ou seja muita gente na estrada acontece também com os caras olhando, olhando a máquina como é que está aí sem nome é isso aí bora né bora vamos descarregar ali para dentro ele está vindo de Oklahoma e eu da Calipó tem mais dois para descarregar um já chegou e agora é eu vem para dentro chegamos para descarregar a ver Estão aí, né? Estão aí, né? Vem embora Acabou É isso aí, ó Já era Olha um monte aí Eu acho que aqueles caras lá agora Eles arrancam essa madeira aqui, ó Eu acho, né? Não sei É isso aí, pessoal Já descarregou? Rapidinho Cê é louco Cês viram aí, né? Cê é doido Muito rápido Agora é de manhã O papel falava que serve de Twin Carg Pra entrar aqui, quem entrar, mostrar a rua e o portão aqui Fora do porto Porto ali, ó A garita ali, fora aquela ponte Na verdade É a entrada do outro lado, né? O cara nem me perguntou meu nome É porto isso aí, ó Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe nos comentários Compartilhe aí Que pra mim foi uma experiência Ineditável Eu nunca tinha carregado esse tipo de equipamento aí Nunca Primeira vez Já vi várias pessoas carregando Várias brasileiras Já vi carregando isso aí Mas pra mim A minha experiência foi a primeira Um pouquinho mohada de suora de matexano É isso aí É uma viagem que vai ficar marcada Uma das viagens que vai ficar marcada aí pra mim Sair lá da Rondônia Lá do meio do mato Lá do Jaru Jaru, Rondônia E hoje Poder estar dentro Entrar dentro de uma base americana Carregar um equipamento desse aí É pra poucos Mas o que eu tenho pra falar pra você Se você tem Esse desejo também Corre pra cima Se você tem esse sonho De dirigir um caminhão desse Ou um Peter Bilton Um Frontline Um Volvo Internacional O que seja Um caminhão Corre atrás do seu sonho Não fica sentado Não fica sentado Esperando o seu sonho chegar Tocar na porta Corre atrás dele Faz igual o Gilmatexano Estamos aqui nesse país Batalhando Trabalhando E vencendo a cada dia que passa Essa é a mensagem que eu tenho pra você Espero que você tenha gostado desse vídeo Tirei várias fotos Inclusive uma das fotos Eu vou fazer um quadro Não sei quando Esse não é pra agora Eu tenho as fotos guardadas Fazer um quadro Eu achei muito interessante Muito legal Carregar esse equipamento As pessoas na rua Buzinavam Montavam joia Enfim Uma experiência Inesquecível Beleza? Um abraço pra vocês Eu sou Gilmatexano Eu sou Gilmatexano Outro Buzinavam Deus Um abraço pra vocês Obrigado.